Fala galera, bom dia, Paulo Favaron, dia 5 do 7, 2018, queria deixar um recadinho pra vocês que me seguem aí no Facebook, no Instagram, no Youtube que amanhã dia 6 do 7, 2018, tô completando meus 45 anos de idade, fantástico, corpinho de 30 e que resolvi fazer um negócio bem diferente, em locais diferentes, em que eu nunca fui e eu tenho certeza que você vai gostar então vou deixar aqui no link do Youtube, do Facebook e do Instagram também consecutivamente, os links pra vocês poderem me seguir amanhã a partir das 4 horas da manhã, horário de Lisboa, vou começar a postar bastante material, material bem legal que eu tenho certeza que você vai gostar muito, então me segue lá que é só sucesso, até amanhã galera, valeu, abração!